Ai ai, mais um dia na minha escola, final de aula e como sempre eu tenho que vir pedalando Cara, eu já tô cansado de ficar pedalando, eu já tô cansado, eu deveria ter pelo menos um... Mas que barulho é esse? Mas o que que tá acontecendo ali? Vai moleque, vai, me dá, me dá esse mapa agora Pera aí mano, tão batendo no Juninho Uou, sai de perto dele Vai, 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 sai daqui moleque, sai daqui, sai daqui Não adianta você correr não, volta aqui, volta aqui, volta aqui É bom você correr mesmo, seu lazarento Você vai ver, cadê? Ô Juninho, ô Juninho, o que que ele tá te batendo ali, Juninho? Ai, ai, qual foi a Alicinha? Ai, nossa cara, ai, meu peito tá doendo, meu peito tá doendo, cara Ainda bem que eu não entreguei pra ele Qual foi, cara? Não entregou o que? O que que você não entregou pra ele? Eu não tô entendendo Ele queria, ele queria o mapa do meu tesouro perdido É o meu segredo, eu não vou entregar isso pra ninguém, cara Ainda bem, né, que ele não pegou, mas ó, de nada ter te ajudado, hein É nóis, tamo junto, hein Valeu, Alicinha Ai, Alicinha, quer saber, cara? Você me ajudou, vai Eu vou, eu vou entregar esse mapa pra você, toma aqui Ué, esse mapa aqui é pra quê? Segue esse mapa aí e descobre Acho que você vai gostar, ouve você reclamando da sua bicicleta Bom, eu não sei o que deve ser, né, galera Mas enfim, vamos então começar a seguir esse mapa aqui E seguir as pistas, né Porque a gente precisa encontrar o tal tesouro perdido do Juninho Deixa eu seguir aqui o mapa do Juninho, cara E ele tá me levando pra uma localização um pouco quanto estranha, certo? Falou que era perto de um monte de pedra E eu cheguei aqui, só que, velho, eu não tô entendendo muito o que tá acontecendo Ele falou, ah, vai perto desse negócio de pedra aí, segue o mapa Mas eu não tô conseguindo ver nada, cara Eu não vejo nada Caramba, o que que é isso? Ai, no que que eu tropecei? Oxi Pera aí, galera, o mapa tá dizendo que é nessa localização E eu tropecei em alguma coisa aqui? Parece que tem algo aqui debaixo É óbvio que eu não vou ficar esperando Vamos já cavar isso daqui Vamos tirar o que tem aqui debaixo que eu quero descobrir que tesouro é esse, velho Bora, 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 bora Ai, eu já tô ficando suado já, cara De tanto que eu já tô cavou O que é isso? Ô, louco, velho Eu não acredito Galera, olha só, mano Sim, é isso mesmo Você está no desenterrano Carros enferrujados aí Minicarros, né? Só que... Ih, será que esse carro aqui não tá funcionando, velho? Ixi, deixa eu colocar ele aqui pra trás aqui Nossa, rapaziada Não tá funcionando Quer saber? Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar arrumar uma bateria de carro Pra gente poder tentar ligar esse carro aí, velho Ai, bom, depois de procurar uma bateria Eu já tô colocando aqui uma energia no carro, cara Será que vai funcionar? Por favor, deixa o like Deixa o like pra funcionar, ó Tá aparecendo ali, ó Deixa o like para ligar o carro Tá vendo aí no canto aí, ó Deixa o like para ligar o carro Será que vai? Tá passando energia? Bom, eu acho que já passou energia o suficiente Vamos testar aqui Vamos lá Figuinhas Entra dentro do carro aí, rapaz Ah, é desse lado aqui, né? Entra dentro do carro aí Ai, figuinhas Figuinhas Vai Vamos ver Funcionou! Funcionou! Funcionou, galera! Funcionou! É, eu acho que eu comemorei antes demais, velho Os pneus tá todo furado, rapaziada Olha isso daqui, mano Tá tudo furado esses pneus Bom, mas não dá nada, não Vamos fazer o seguinte Vamos lá na nossa mecânica E consertar esse carro aqui Enferrujado, né, cara? Porque a gente precisa dele novo A gente não pode deixar ele assim, não Vamos levar lá para os nossos amigos consertar Ai, ai Depois de algumas horas aí Ter deixado aqui o meu novo carro aí Para poder arrumar, né? Finalmente ele está pronto E olha isso daqui Olha do jeito que dá a nossa Lamborghini, velho E isso porque ela era enferrujada, hein, cara? Olha isso Caraca, valeu Daqui a pouco eu volto, hein, galera? Olha aqui, mano Linda pra caramba E eu acho que vocês já perceberam Que o céu de Los Santos está meio diferente, né? A gente vai testar essa Lamborghini Nesta pista da Road Wheels, meus amigos Caramba Olha a nossa Lamborghini, rapaziada Ó Nossa, eu forré até aqui Ó, duzentos e pouco Eita, eita Nossa senhora Cara, olha isso daqui Isso vai tranquilo Vai bonito Vai bacana Ixi Nossa Olha o subidão Olha o subidão que a gente está indo Olha o subidão Quase trezentos por hora, cara Meu Esse mini carrinho aqui ficou Que isso? Que isso? Nossa, você é doido, é? Hã? Tá caramba Eita 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 Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa Olha isso, galera Olha isso Olha isso Olha a velocidade Olha a velocidade Trezentos por hora, cara Você é louco Meu Deus do céu Nossa, tá maluco, cara Oxi Pera aí Parece que tem alguém me ligando Estou me mandando mensagem aqui Pera, pera aí Eu vou ter que Eu vou ter que vir aqui Isso Pronto Aí, vamos estacionar aqui E vamos ver Quem é que tá me mandando mensagem, cara Cadê? Desce aí Alicinho Fiquei sabendo que consertou o tesouro perdido Minha irmã quer falar com você Ué O que a irmã do Juninho quer comigo, galera? Ih, eu não tô gostando disso, hein Eu não tô gostando disso Bom Vamos então descobrir o que ela quer com a gente Porque coisa boa não deve ser Será que eu mesmo quer o carro de volta, cara? Bom, e eu guardei a minha Lamborghini nova, né? Pra eu vir aqui falar com a irmã do Juninho E o que que é isso que aconteceu aqui? Ai, nossa, eu não acredito nisso Os amigos do Enzo Eu tava vendendo aqui um monte de boneco, um monte de coisa Mas eles vão vir agora Eu vou me vingar deles agora Calma aí, calma aí O que que é isso? O que que você vai fazer? Bom, o meu irmão me falou que você conseguiu encontrar o tal tesouro dele Aqueles idiotas também tão querendo um E eles precisam de um aparelho que só eu tenho Toma aqui Ué, eu peguei esse aparelho Mas pra que que ele serve? O que que é isso? O que que esse aparelho faz? Esse daí é um radar localizador Ele encontra coisas enferrujadas Eles tão tentando procurar em um tal veículo aí Mas não tão achando Com isso aí você vai encontrar fácil Pode ir lá Demorou, valeu, hein, Flavinha Eu acho que isso daqui vai me ajudar mesmo, hein Galera, se liga só, mano Temos um localizador de carros enferrujados Bom, vamos começar a localizar isso daqui Que ele já começou a pitar, né? Eu acho que a gente vai andar bem Eu acho que eu já andei demais Só que tá pitando pra caramba Ai, eu tô bem cansado E tá pitando Eita, tá pitando muito Tá pitando Localizado? Ai, pera aí, galera Eu acho que a gente conseguiu encontrar alguma coisa Ai, pronto Vamos começar a cavucar isso daqui Porque parece que eu encontrei algo E é algo muito Mas muito enferrujado, cara Olha isso Vamos esperar aqui pra gente poder tirar isso logo, né? Nossa Finalmente, galera Ó, conseguimos tirar E olha só, cara Simplesmente É um mini carro, velho Isso daqui é tipo uma mini BMW É isso mesmo que eu tô vendo? Ó Ai, caramba Vai Ai, caramba Eu acho que eu vou ter que tentar dar um soco Ai É, eu vou ter que tentar empurrar ela Ai Isso Isso aí, pronto Desse jeito Desse jeito vai melhor Só que, galera Ela tá muito, muito enferrujada Tá travando tudo Isso daí Tá muito doida Eu vou fazer o seguinte Eu vou empurrar ela Ai Até a mecânica Pra ver como é que ela vai ficar, né? Vamos levar ela pros mecânicos lá A gente vai demorar, hein? Depois de algumas horas Me ligaram e falaram Que o meu mini carro Está pronto, galera O enferrujado Que a gente encontrou Olha como ele ficou, cara Nossa, velho Meu Esses carguilhos é muito bom mesmo Olha isso, galera Essa mini BMW Ela era enferrujada Mas não é mais, cara Olha como que ela ficou Ela deve estar andando Muito, muito E ó Já aproveita e faz o seguinte Vamos pra nossa palavra secreta Só quem tá nesse momento do vídeo vai saber, tá? A palavra secreta é Hashtag Enferrujados Coloca aí Hashtag Enferrujados, meus amigos Porque a nossa BMW Rebaixadona Olha isso, cara Rebaixadona mesmo Ficou surreal de linda, meu amigo Ó, ó, ó Vamos subir ali no Hot Wheels Ali pra gente testar ela? Vamos Olha isso Isso, vai, 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 vai Será que a gente vai conseguir saltar? Será? 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 Vai, 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 vai Nossa Passou por um triz Por um triz, galera Vocês viram isso, cara? Passou Foi muito perto ali, meu Não, vou tentar de novo Vai Três Dois Um Vai, vai, vai Acelerou, acelerou, acelerou Não, não Eu tô bem, eu tô bem, tia Eu tô bem, eu tô bem Calma, não foi nada demais Não, eu tô bem Eu sou uma criança Eu sou a criança do bem Eu tô bem Rapaziada do céu Meu, essa BMW, ela ficou surreal De maravilhosa Igual a minha Lamborghini, né? Vocês viram a minha Lamborghini lá guardada, né? Ela tá muito bonita também E essa BMW, tá Oxi Oxi O que que é isso, galera? O que que é isso? Mensagem misteriosa recebida? Ué Ué Cadê? Eu não sou besta, não Isso daqui deve ser alguém com modificador de voz aí Querendo que eu vou no lugar lá E aí, quando eu chegar lá, vai querer me bater, entendeu? Eu não sou besta, não Tá achando o quê? Que até parece que vai ter alguma coisa escondida no lugar que a pessoa Ó Ixi, localização recebida Oxi Mas de onde que tá dando essa localização, velho? Peraí, galera Eu tive uma ideia Acho que você pensou a mesma coisa que eu, né? Bom, vamos lá, então Se você pensou o mesmo que eu Que é usar o tal rastreador Você acertou, cara Porque olha só Eu tô usando aqui o mini rastreadorzinho de enferrujados E tô perto da localização que essa voz estranha me falou E, cara Olha só Na onde que é, galera É numa casa abandonada, velho Eu não sei o que que tem aqui, não Mas, ó Tá ficando forte o sinal Tá ficando mais forte Tá ficando forte, galera Ó Ih, ficou fraco Peraí, deixa eu ir virando Deixa eu... Opa Aqui, ó Ficou mais forte Deixa eu ver Deixa eu... Opa Alguém tá com um nó aqui, hein Aqui, galera Tá pitando aqui, mas... Mas o que que é isso, cara? Tá pitando bem aqui debaixo aqui, rapaziada O que que é isso daqui? Eu vou é cavucar Vamos começar a cavar isso daqui Pra ver Porque isso daqui não deve ser um minicarro Tem tipo um... Um capacete ali nele Bom, vamos cavar isso daí Nossa, já tá algumas horas aqui Eu já tô... Ué, mas... Que negócio é esse? Eu não tô entendendo nem nada, galera Eu não faço ideia do que que seja... Do que que seja isso daqui Vocês sabem o que que deve... O que que deve ser, cara? Isso daqui... Oh Eita, caramba Saiu Ué, isso daqui parece um... Um mini tanque Não, um mini tanque de criança Pronto Eu já amarrei aí atrás aí Até abri o porta-mala aí da BMW Só que... Eu não sei exatamente o que que é Eu sei que tá todo enferrujado E estragado Vamos fazer o seguinte? Vamos levar lá pra garagem Eu acho que dessa vez eu vou até ajudar Né? Vambora Ufa, galera Depois de algumas horas aí A gente conseguiu consertar E vocês não tão ligado O que que aquilo se transformou A gente tá até com medo Ah é Será que ele vai atirar com esse negócio mesmo? Ô, Alicinha Você tem que tomar cuidado com isso aqui, hein, cara Tô até tirando foto, véi Ô, calma aí Ô, ô, ô Calma aí, ô, Luquinha Eu vou... Eu vou tomar cuidado com isso, cara Galera, olha isso daqui Simplesmente Um mini tanque de criança, cara Não tem mini tanque de adulto? Esse é um mini tanque de criança Olha isso O que que virou, velho Olha isso daqui, rapaziada Meu Deus do céu, cara Que coisa doida Ó, meus dois carros tão ali E agora a gente tem também Um mini tanque, galera Meu Deus do céu E vocês não sabem Esse mini tanque Ele atira Olha isso Meu Deus Olha isso, galera Isso aqui não se pode fazer, não, cara Isso aqui não pode fazer, não, doido Olha aí Caramba E o pior é que ele só vai até um 38 Eita Tem uns caras aqui atirando em mim Sai, eu sou criança Sai daqui, doido Sai daqui É melhor eu sair da rua, galera E fazer um teste dele Na nossa pista da Hot Wheels ali Será que ele consegue correr Mais que 38, 40 por hora? Pô, eu não sei O que eu sei é que a gente tem um desafio, galera Tentar fazer aquele loop, ó Tá vendo aquele loop lá na frente? A gente vai tentar fazer ele, cara Com isso daqui Então bora Em 3, 2, 1 Se a gente conseguir Você vai deixar o like E se inscrever no canal, hein Bora, galera 110 por hora É o máximo que ele consegue ir Se eu conseguir fazer Você vai deixar o like e se inscrever Vai, 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 vai Isso, acelera Tá muito devagar Eu não sei se a gente vai conseguir Eu não sei Eu não sei Vai Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá fazendo Tá fazendo Tá fazendo Tá fazendo Tá fazendo Fizemos Conseguimos Conseguimos Passamos Meu Deus Conseguimos passar Não acredito nisso A gente conseguiu Galera Com o nosso mini-tank Ah, não Se você não deixou o like depois disso Você aí Vai ter que dormir aí Com o pé pra fora Porque alguém vai puxar seu pé, meu parceiro Será que a gente consegue fazer de novo? Meu Deus, cara Vamos, vamos A gente vai conseguir fazer de novo Vai 3 2 1 Vamos no loop Vamos no loop Nem os carrinhos lá conseguiam fazer o loop Vai, 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 vai Domina 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 Vai pro lado Vai pro lado Vai pro lado Nossa A gente conseguiu Galera Você é louco, mano A gente conseguiu Colecionamos aí Conseguimos aí Desenterrar carros enferrujados Se você gostou Já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com o favor Amigo E não se esquece Meu parceiro Vem de novo todos os dias Beleza Assista os vídeos Que eu tô recomendando aí Pra vocês aí Que é muito legal Assiste todos Todos, todos, todos Demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Valeu, é nóis Fui